Mentira. Queria participar de um clube de estudos com os meus amigos. Mentirinha. Você conhece bem ele. Ah, não muito. Segredo. Cuidado, hein? Ninguém aqui pode saber que eu sou um monteiro. Se já começa errado... Quero oficializar a entrada de um novo integrante no SEC, o Bruno Lucas. Qual a chance disso dar certo? Tô feliz que você vai treinar aqui, mas eu tô meio mal por ter que mentir pra todo mundo. Nesta quarta, 15 pras 9 da noite, a infância de Romeu e Julieta. Tchau.